Galera, eu descobri um negócio tão OP que é praticamente um bug. Olha só, a galera aqui já está ligado que aqui é a área do seco. Todo mundo fica disputando esse tronco. Agora ainda tem pouco, se você vier aqui o horário de pico, tá rodeado de jeito aqui porque todo mundo quer pegar essa árvore, aquela árvore dupla que eu mostrei no último vídeo, lembra? Já é muito OP, mas eu descobri um negócio aqui, o ponto mágico. Ó, eu clico aqui e já ganhei 70 mil lenha. Mas, eu descobri que aqui em cima ainda ficou um tronquinho. E se eu clicar aqui, eu ganho mais 70 mil lenha. Ou seja, eu consigo pegar a mesma árvore duas vezes com o machado. Aí eu também tenho o terceiro ponto mágico, né? A gente sabe que tem três baterias ali. E o terceiro ponto que eu achei melhor é que, ó, essa madeirinha aqui também rende 60 mil lenhas. Não é tanto igual 70, mas é muito bom, né? Porque somando os três juntos aqui, a gente consegue 200 mil lenha por minuto, cara. É muito OP. É sim. Quando esses caras aqui descobrirem essa estratégia, eles vão surtar. E assim, eu tô mostrando em vídeo porque, tipo, eles vão ver eu clicando aqui uma hora. Ou outra, eles vão testar e vão ver como é roubado. Olha só, o que que acontece? Ao quebrar esse bloco, ele quebra essa árvore inteira. E ele também, ele quebra essa aqui de baixo, mano. Porque o tronco tá por cima. Então ele quebra duas árvores ao mesmo tempo. Três, né? Ele pega um pedacinho dessa aqui também. E consegue muita lenha, mano. Eu tô fazendo isso. Só que, tipo, você não precisa ficar aqui na floresta. Olha ali, 105 mil lenhas, velho. Ativou o bônus. Muito roubado. Mas que nem eu dizia, não precisa ficar aqui na floresta. O machado ali tem cargas. Então o que que eu faço? Eu fico jogando normal, ou fico minerando, ou fico lá no meu plot. Destruo a mina inteira. Aí eu marco ali no PC. Passou um minuto, é porque carregou as três cargas. Aí eu dou barra floresta e volto. Quando eu chegar aqui, já vai tá full carregado de novo. Aí eu venho aqui e faço a mágica, ó. Clica nesse cantinho do L. Aí você vem aqui em cima e faz o L de novo. Engole o choro e faz o L. Clicou nos dois L ali, você vem pra cá, ó. Esse bloquinho aqui é o mágico. Pronto. Mais 200 mil lenha pra nós. Aí volta lá pra mina e repete. Cara, eu já tô quase conseguindo upar mais uma classe. Aqui, ó. Custa muito caro, por sinal. 16 milhões de lenha. E eu tô pegando super fácil. Só com essa estratégia ali. Não é um bug, tá ligado? É um ponto estratégico. Mas é quase um bug. Então, OP. E saca só. A picareta aqui, eu ainda não consegui maximizar. A gente tá subindo os encantamentos. Mas tá muito difícil esses daqui. Porque sempre tá lançando nível novo. Classe também. Eu já tinha maximizado. Só que eles lançaram mais um monte aqui pra upar. Então tá difícil aqui. Mas relaxa, cara. Que a gente ainda vai maximizar essa picareta. E ganhar muita, mas muita grana. Inclusive, olha só. Eu tô com dois QQ. Dois quintilhões. Se você digitar um barra money top. Você vai ver ali que já tem cara com 200. Isso quer dizer que o Nelson é um pobre e miserável? Não. Calma. Primeiro, a gente tá comparando com o mais rico do server. Segundo, se a gente comparar essa aqui, já não fica tão feio. E terceiro, eu não tô usando os meus boosters. Não tô nem alimentando o petzinho ali atrás ainda. Mas olha só. Eu posso multiplicar o que eu ganho. Primeiro, porque eu já vou upar a classe ali. Já vem aqui, dou mais uma machadada. Outra machadada. Mais outra machadada ali. Já estamos quase conseguindo upar a classe. E quando eu upar a classe, o que vai acontecer? Eu vou ganhar mais gemas. E vou ganhar mais coin também. Beleza. Anota isso. Segundo, eu posso muito bem alimentar o nosso petzinho. Cadê tu? Aí, tá aqui ó. Toma comida. Alimentando o nosso pet. E gastando a pontuação que a gente tem aqui na mina. Olha só. Ele já tá com um bônus de 1.55 aqui. Eu vou liberar o próximo. 1.6. E 1. Não, aqui não dá ainda. Mas só com o pet aqui, eu já consigo um bônus de 1.6. E ainda, eu posso usar esses boosters de 2.5 multiplicador. Eu não tô usando ainda eles, porque tipo, não tenho muito, tá ligado? E a minha fortuna ali não tá bem boa por enquanto. Então eu tô guardando os boosters. Mas depois que eu tiver com uma fortuna ali em nível muito alto, aí eu vou começar a usar esses boosters. Agora eu usei só um de exemplo, só pra vocês ficarem ligados aqui ó. Com o nosso pet seguindo ali atrás, dando bônus de 1.6. Com o booster dando bônus de 2.5. Com o Midas dando bônus de 3 vezes. Mais a classe. Multiplicando quanto? Pera aí. Aqui ó. Mais 2.7 vezes. Cara, faz as contas. Vai dar muita grana, cara. Uma combinação extremamente OP. Só que que nem eu falei, né? Os boosters são extremamente raros. Tô guardando eles e a comidinha de pet pra depois. Inclusive, dá pra mim juntar mais uns boosters. Não vou ativar ainda, mas eu tenho muito peixe aqui, mano. 18 milhões de peixe. Dá quase pra comprar um machado de diamante aqui que lançou na pesca, mas eu já tenho então não quero. Ui ó, ficou na inveja, cara. Vou comprar tudo disso aqui. Será que dá umas mil caixas? Não, mil custa 35 milhões. Acho que dá pra comprar umas 500. 500 caixas de booster, mano. Certinho. Se eu abrir todas essas belezinhas, nossa cara, vai dar um monte de booster ali da mina. Não vai dar pra formar infinito com booster. Mas depois que eu pegar a fortuna, ah, me aguardem. Olha aqui, 500 caixas, mano. Uma hotbar. Ainda tem as lookblock aqui que eu tenho que abrir também. Tem mais umas aqui no baú que eu também preciso finalizar. Tem muita coisa aqui pra abrir, mas relaxa. Eu tirei a loja aqui de comprar lookblock por um motivo. A galera tava me falindo de cash, não parava cash na conta. E vocês viram no último vídeo, às vezes eu preciso do cash e aí tem que correr ali e não dá certo. Eu vou começar a comprar as lookblock aqui por money. Inclusive, eu tenho que atualizar os preços da loja aqui também baixo. Mas eu não tô atualizando ainda porque eu tô pobre, tá? Realmente, admito, eu tô pobre. Os caras ali tão com muita mais grana e não tem como eu competir por enquanto. Por enquanto, cara. Por enquanto. Mas quando eu ativar os boosters ali e fazer a estratégia toda e ficar rico com muita fortuna. Aí vocês vão ver. Eu vou comprar todos os itens por melhor preço. Vou comprar voto ali e disputar presidente. Esse bagulho vai ser doido. Tô sabendo. Mas primeiro, a gente tem que melhorar ali a nossa mina, né? Então vamos lá. Atualizou o scoreboard ali. Só eu repetir isso mais oito vezes. E eu já consigo padr ranking. Inclusive, eu já tava me esquecendo, mas tem mais uma coisa que a gente pode abrir pra melhorar ainda mais a nossa mina. Se você digitar um barra site, você vai ver que tem item novo aqui, cara. Lookblock de Halloween. O servidor inteiro lançou o update de Halloween. Aqui vocês podem ver que até mudou o mapa e tudo. Tem cupom aí dando 75% de desconto. E tem torneio. Se você digitar barra torneio, você vai ver aqui os caras que mais gastou reais no servidor. Pode ser reais tanto que você pega ali jogando, né? Tipo, abrindo as lookblock. Ou reais que você compra lá no site, gastando dinheiro de verdade. No caso, usando o cupom ali, né? Halloween, 75% de desconto, fica bem fácil. Exatamente. Mas tá, se você digitar barra reais, você vai ver aqui que eu tenho 367. Eu ia comprar aqui, caixa ultimate, pra gente tentar ganhar mais bateria pro machado. Mas como lançou a nova caixa lookblock, eu vou comprar dela. Acho que vai dar pra nós comprar quatro, né? Porque eu peguei uns reais ali nas lookblock. Quatro dessa. Olha só. Digitando barra look. Tem muita coisa boa que dá pra ganhar aqui dentro. Mas o que eu mais queria mesmo, é aquilo. Skin de picareta de abóbora, mano. Melhor do que a skin de diamante, coisa nova. Vou gastar todo o meu dinheiro nisso aqui. E vamos ver se a gente consegue. Vai dar pra comprar quatro. Aí, ó. Faliu os meus reais aqui. Beleza. Vamos lá. Nossa, eu tava clicando direito. Não, isso aqui não é caixa, galera. Isso aqui é lookblock. Pra abrir a lookblock, você tem que pôr no chão. E você tem que clicar, né? Poderia usar o laço aqui pra ir mais rápido? Poderia. Mas isso aqui é caixa especial, cara. Vamos fazer um negócio emocionante aqui. Ganhei cash. Sai daí, rapaziada. Sai daí, mano. Sai daí. Nem tanto quebrar minha lookblock. Que essa aqui é minha. Opa, ganhei o negócio azul ali. Não sei o que é aquele negócio azul. Acho que é cristal. E ganhei caixa de coisa ali. Que eu já tenho várias aqui, por sinal. Beleza. Isso aí fica pra depois. Ganhei robozinho supremo. Vamos lá. Mais uma. Ó, essa aqui veio melhor, cara. Vem com 25 ali de vida. Acho que vai dar pra ganhar mais item. Ganhei negócio novo. O que é isso? Doutor Estranho, véi. Pet novo. Ganhei. Ganhei ali o cristal e o cash de novo. Pera, mais. Mais um, mais um, mais alguma coisa. Ganhei. Quatro recompensas, mas ainda não ganhei a skin, mano. Vamos agilizar aqui, vai. Esses caras tão me enchendo o saco já. Abri com o laço. O que que eu ganhei? Mais robô. A última, mano. A última. Não ganhamos a skin de picareta ali. Mas eu ganhei petzinho novo, véi. Esse pet aqui acho que é melhor que o Ultron, se pá. Ó, o Ultron tem 150 de fome, né? Já tá gastando ali a comida, safado. Tô com fome. Eu preciso de comer, porra. Nem Tom Minerantes tá gastando, mas beleza. Ativei aqui. Pera, deixa eu trocar agora. Selecionar aqui. Doutor Estranho. Cadê tu? Tá aqui, tá aqui. Não dá nem pra ver. Tem tanta gente, mas... Pera. Quanto de fome? 300. Mano, melhor ainda, cara. Eu não vou gastar comida agora, mas ele vai aguentar muito mais tempo sem ter que ficar alimentando ali. Vai ser melhor ainda. Beleza. Abrimos aquilo lá. Já passou o tempo. Eu esqueci aqui. Pera, eu tenho que voltar lá na floresta. Dá uns cliques em mágico aqui pra gente ganhar lenha. E olha só. Aqui eu ganho 70 a cada clique. Agora se eu pego uma outra árvore qualquer, olha a diferença. 27. Não chega a metade. Aqui é muito melhor. Melhor estratégia de toda, cara. Agora se vocês me dão licença, eu tenho que abrir aqui um monte de caixa. Esses caras vão ficar passando na minha frente? Não vão. Toma, barra off. Eles são mil. Tá tendo maior discussão aqui no chat pra saber se eu já tinha ou não tinha o laço. Mas eu quero ver aqui quantas pila que eu vou conseguir. Olha só. Eu tava com uns 7 reais, né? Eu vou abrir agora uma hotbar de lookblock. Já não tá tendo quase onde guardar tanto item. Mas pera aí que eu acho que vai dar boa. Rapaziada, eu juro. Se vocês não pararem de me dropar lixo, eu vou dar dele em geral. Não, eu já tô ficando um puto já, meu irmão. É você, né, cara? É você. O resto aqui já vazou. Já tá entediado. Tô duas horas aqui abrindo o lookblock. E ainda tá longe de acabar, mas eu tô quase conseguindo as lenhas ali pra upar. Cada minutinho que passa, eu venho aqui e quebro as árvores. Porque olha só. Tem três cargas. E cada carga leva 20 segundos ali aproximadamente. Dá um minuto. Agora eu não dei um minuto porque eu me alfopei. Deu 40 segundos, então só dá pra dar dois cliques ali. Mas tá de boa. Preciso juntar ali 16 milhões de lenha. Eu já tenho 15 milhões e meio. Mas três vezes que eu faço aquela viagem ali, já vai dar pra upar a nossa classe. Entendeu qual que é a estratégia? O plano não é você ficar lá na floresta esperando. Também dá. Se você quiser, tipo, ficar vendo vídeo, tiktok, dá pra você deixar a tua conta e ficar aqui, né? Deve você ver no Mine cada um minuto e dar os cliques ali pra coletar as lenhas. Mas se você quiser ficar jogando, você pode deixar até o machado no e-chest. Não precisa nem estar no teu inventário, que ele carrega as cargas ali do mesmo jeito. Quer ver só como dá certinho? Eu abro um pack de lookblock ali. Tá dando um segundo cada. Dá um minuto tudo. Pega o machado bolado aqui de volta. E ele já tá ali, ó. Três cargas full pra gente ir lá na floresta e detonar. Um, dois, três. Mais uma viagem dessa, eu já consigo upar a nossa classe. Três, dois, um. Fechou, rapaziada. Barra mina, classes. Tá aqui, ó. Temos todos os requisitos. O pay. Beleza? Quanto será que vai custar a próxima? Dezenove milhões de lenha. É, não vai ser nada fácil, mas olha só. Aumenta o bônus de gema e aumenta muito o bônus de coin, cara. Isso aqui é uma maravilha. Vou continuar formando as lenhas ali. E reais também, né? Bem lembrado, carinha. Olha só, barra reais. Já estamos com dezesseis pila. Vai segurando, moleque. Não, não dá um real cada lookblock, tá? Tem chance de dar um real. Mas tá bem rápido. Se você for ver, eu tô aqui uns dez minutos. Dez minutos eu ganhei dez reais, mano. Tô ganhando um real por minuto. Só jogando. Literalmente, cara. Nós temos aqui uma farm de fazer dinheiro. Caramba! Dinheiro, muitos itens e madeia também. A única coisa que nos falta agora é money, né? É dinheiro do jogo. Então, pera aí. Finalizei aqui as lookblock. Deixa eu limpar esse boss. Guardar aqui tudo que a gente conseguiu. Porque agora eu tenho que abrir as caixas de booster. Que é o que vai possibilitar a gente ganhar muito dinheiro depois lá na mina. Aí ainda tem aqui as lookblock rara. Terminando aqui de abrir as lookblock rara. Quanto a gente fechou? Dezenove pila. E eu fui quicado. Não. Acho que todo mundo foi quicado. Na Airstone tinha um sonho. Só queria abrir as suas lookblocks. Coitadinho. Não, nada a ver, irmão. Relaxa, galera. Só tá reiniciando o servidor. Inclusive, se você clicar aqui, ó. Você pode ver as novidades ali. O boss arena agora, ele também dá mais dinheiro em reais. E tem a chance de dropar a caixa lá de Halloween. Bom, e agora vamos lá, né? Nós temos aqui uma hotbar de caixa para abrir. E a estratégia vai ser diferente. Eu tô clicando, abrindo as caixas. E passou ali, deu uma carga. Eu já dou um clique nesse bloco. Como agora eu não preciso mais ficar lá no meu plot, né? A lookblock, você consegue abrir ela no ar. Não tem que pôr no chão. Eu posso ficar aqui no ladinho da árvore, mano. Então eu vou trabalhando aqui. Enquanto o machado vai gerando a carga. Aí gerou a carga ali. Vai dar mais ou menos o tempo certo. Que a árvore vai regenerar, né? Vai sumir as bedrock. Vai voltar a ser madeira. Aí eu dou outro clique e pronto. E vamos ver quantos boosters e quantas madeiras a gente vai conseguir. Aí, galera. Tô terminando aqui de abrir. Já tá dando quase 15 minutos abrindo essas caixas. Demora pra caramba. Ainda bem que a gente aproveita aqui, né? E vai colhendo as árvores enquanto isso. Já estamos ali chegando a 3 milhões de lenha. Acho que eu consigo mais lenha que esses caras ali, ó. Que ficam perambulando indo de árvore em árvore. E ainda tô fazendo duas coisas aqui ao mesmo tempo, cara. Olha o tanto de booster que eu ganhei. Os boosters de drop e de robô é bom. A gente vai usar eles também. Mas o foco mesmo vai ser os boosters de mineração. Que tão indo ali pro correio. E eu já vou descobrir quanto que deu. Pera aí. Últimas 3 caixinhas. Aí, barra correios. Agora eu só tenho que achar aqui no meio da sua montoeira de robô da pesca. Cadê os nossos boosters? Tá aqui. 2 pack, galera. Olha o tanto de booster que a gente conseguiu. Vamos deixar no meu chest só o que que é booster de mineração. Esse, esse, mais esse, esse outro, esse aqui também, esse e acabou. Beleza. Olha isso, mano. Presta atenção nisso aqui. Antes nós não tinha nem meio pack de mineração. Agora, a gente tem aqui praticamente 4 packs, somando tudo, de booster de 5 minutos cada. Ou seja, dá pra ficar minerando 20 horas seguidas só com booster lá na mina. Tem booster aqui de 2x, tem de 2.5 e tem uns de 3x. Mano, vai ser muito OP. Só que antes de eu gastar essas 20 horas mineração, primeiro eu tenho que upar a nossa fortuna aqui, né? Pra valer a pena e multiplicar bastante money e a gente ficar podre rico. Então vamos lançar a meta aqui. Se esse vídeo aí tiver 1.500, 1.500 likes, eu faço um vídeo. Não 24, mas 20 horas minerando, gastando todos os boosters ali que a gente conseguiu. Com a picareta aqui bolada, vou focar nela agora e maximizar ali. A britadeira eu consigo maximizar, a fortuna não, mas boto muito nível ali de fortuna. E aí a gente faz um vídeo, 20 horas minerando, pra ver quanto de money vai gerar. Então já sabe, né? Deixa o like.